Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Neste vídeo vou mostrar a construção de uma base de extensão com interruptores individuais, feita em PVC. Já mostrei a improvisação de uma aqui no canal, mas era mais simples, feita com materiais reaproveitados de sucata. Uso sempre. Eu sou José Souza, vamos improvisar! Para começar, comprei estes interruptores e estes módulos de tomada. Também vou reaproveitar um porta-fusível, um plug de entrada e outro módulo de tomada padrão antigo. O meu primeiro passo foi lixar as laterais dos interruptores. Como a super cola não adere ao material, vou usar adesivo de contato, cola de sapateiro. Música Após 30 minutos, com a cola seca, uni os interruptores. Música Música Para facilitar na modificação, desmontei os interruptores. Música Música Estas tiras de chapa de PVC são para fixação, estou usando super cola. A cola instantânea adere bem sobre o adesivo de contato e ao PVC. Música 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 A estrutura em chapa de PVC dobrada por aquecimento. Caso não conheça o improviso, veja este vídeo. Música 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 Colei estes retângulos nas pontas, após colados, lixei. Música 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 Resolvi reaproveitar este módulo de tomada, para alguns aparelhos fora do padrão, vou acrescentar um interruptor para ele também. Música 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 O adesivo aqui é pelo mesmo motivo que citei antes, ele serve de base para a fixação com cianoacrilato, cola instantânea. Música Dado o tempo para secar o adesivo, colei os módulos, a estrutura de chapa de PVC. Música 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 As janelas para os módulos, abri depois deles fixados, isto traz mais perfeição. Música 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 Este plug para a entrada de energia, que aproveitei de sucata, o material dele adere bem a super cola. Música Quando se trata de um projeto assim, onde se pode ligar vários aparelhos, é de extrema importância uma proteção contra excessos. Este fusível vai limitar a corrente, a queima dele evita acidentes. Música Música Para reforçar a estrutura e também para poder fixar os parafusos, moldei e colei alguns recortes de chapa de PVC. Música 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 Estes pedacinhos de chapa de PVC servirão para posicionar a tampa ou fundo da extensão. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não sei ao certo ainda No mais, muito obrigado a todos Um salve para Ajude o canal Curtindo e compartilhando os vídeos Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo Confira os outros vídeos do canal E ative as notificações Para que seja informado de novas postagens Muito obrigado Até o próximo vídeo